Vai girar notícia ao vivo na cidade em destaque no Giro de Notícias da TV Araxá Apoio Cultural No Giro de Notícias da TV Araxá hoje tu vai ver em destaque a alimentação saudável Parceria público-privada entre a empresa Mosaic, as divisões e a prefeitura de Araxá Proporciona alimentação saudável para as crianças de Araxá em quatro escolas Um projeto de plantio de horta Você vê a criança plantando aquilo que ele vai comer na merenda escolar Uma morena secretária de educação para as crianças estar com a mão na terra cultivando o alimento nas escolas É um projeto muito importante, um projeto muito rico Porque leva para dentro das escolas a questão da horta, da alimentação saudável Hoje prevalece na merenda escolar o trabalho com alimentação saudável E nada mais importante que as crianças terem acesso à horta E muito mais do que isso, tem um trabalho com os professores Um trabalho de desenvolvimento dentro das escolas para despertar o gosto pela alimentação saudável E temos também as hortas das escolas, nós temos quatro escolas hoje E tem a horta sensorial, que é uma horta inclusiva Onde as crianças, com qualquer necessidade especial, pode também ter acesso a esse plantio e a essa colheita Que faz tão bem para a aprendizagem e para a criança e para a formação da pessoa É muito gratificante, então a escola é isso, a escola é um lugar vivo onde as crianças têm que desenvolver toda essa habilidade Então agradeço muito a parceria da Mosaic conosco E que a gente tenha sempre a parceria público-privada Que faz a diferença no nosso dia a dia Qual que é essa importância de ver a alegria das crianças mexendo com a terra E sem dúvida, a parceria da Mosaic junto ao Poder Público, que é a Prefeitura de Araxá, nas escolas A importância desse projeto é realmente trazer, como a nossa secretária disse, a Zuma trouxe aqui A integração de uma iniciativa privada com o público e fazer isso dar certo Eu acho que o grande diferencial de Araxá foi a vocação, a aceitação do município com a ideia, com o projeto E a excelência dos profissionais em executarem isso dentro da escola A Mosaic, o Instituto Mosaic, traz a tecnologia social A gente leva a ideia de como trazer uma ordem sensorial acessível para a escola Capacita os professores, leva a educação, traz a família para dentro de casa Que é um pouco muito para dentro da escola Tira eles de casa, traz eles para dentro da escola Porque um projeto realmente para dar certo é a educação integrada A gente precisa trazer os pais, os familiares para dentro de casa E passar o que realmente é ensinado dentro da escola Aproveitar o alimento, o alimento saudável dentro como merenda E também que isso se estenda para a escola Para a família Esse ano de 2023, a escola Francisco Braga recebeu com muito carinho O projeto Alimentação Saudável Uma parceria da Prefeitura Municipal com a Mosaic E foi um projeto que veio de encontro aos nossos objetivos Nossos métodos aqui na escola De trabalhar com as crianças na importância de ter uma alimentação saudável O projeto enriqueceu muito as nossas atividades A nossa horta tornou-se um espaço de grandes interações Muitas aprendizagens, muitas vivências E nós temos a certeza que plantamos na cabecinha dessas crianças e nas suas famílias também A semente que nós devemos buscar, incentivar, valorizar esses alimentos que nós temos na horta Que todos eles vão nos garantir uma alimentação saudável E garantir também a nossa saúde A interação terra, criança, alimentação no prato todo dia da escola A escola recebe a merenda escolar Que vem da Secretaria Municipal Temos acompanhamento das nutricionistas Mas sem dúvida Eu acho que o diferencial desse ano Foi as crianças poderem ter oportunidade de estar mexendo com a terra Plantando, acompanhando O crescimento das hortaliças E tirarem, eles mesmos tirarem dos canteiros Levarem até a cozinha da escola Entregarem o alimento Sujarem as mãozinhas E aguardarem a hora do lanche Para comerem e saborearem Aquilo que eles viram crescer E ajudaram a cultivar Então sem dúvida Foi uma experiência fantástica Eu acredito que vai ficar na cabecinha deles Por muito tempo Essas experiências Que eles viveram aí Na horta da escola Porque a alimentação saudável é importante Então, mas por que é importante para vocês? Porque para nós ficarmos fortes Para nós ter saúde